Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mec Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mec, alimentos completos para cães e gatos. Música Um tapense de 66 anos foi morto na madrugada do domingo 12 de agosto na rua Professor Luiz Vieira, na Vila Borges. O crime, que ocorreu por volta das 3 horas da madrugada, foi constatado somente por volta das 9 horas da manhã quando familiares chegaram na residência. A vítima, identificada como João dos Santos Gonçalves de Oliveira, foi atingida na garganta por um disparo de arma de fogo. A brigada militar e os bombeiros voluntários de TAPES estiveram no local atendendo a ocorrência. Plantonistas da Polícia Civil também foram acionados para a realização do levantamento fotográfico do cenário do crime. A Polícia Civil segue investigando o caso para apurar a autoria do crime. Até o momento, ninguém foi preso. Música 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 Música